Oi gente, tudo bem com você? Como você tá? E hoje vamos falar sobre a pandemia. O que é sobre a pandemia? Quem matou as pessoas por causa doente, porque ele matou o coronavírus, da covid-19. Quem matou as pessoas? Se você quer prometer, quem atacou o planeta aqui no Brasil foi primeiro de janeiro e você não pode perder, né?